Olá galera, beleza? Aqui quem fala dos EGDC, bora pra mais um vídeo de mágica e dessa vez um tutorial com 4 mágicas que dá pra fazer com dinheiro, tá? Isso mesmo. Bom, antes de começar o tutorial, já se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo, deixa seu like, é muito importante que você deixe o like e se você quiser torne-se membro aqui no canal dos EGDC. Bora aprender as mágicas? Pra fazer essa mágica é muito simples, tá? Você vai precisar de notas de dinheiro, tá? No caso, tô usando nota falsa, tá galera? Só pra facilitar a mágica aqui, até porque eu não tenho 100 reais de sobra assim, tá? Bom, mas você vai precisar de cédulas de dinheiro, pode ser de qualquer nota que você tiver, tá? Eu dou uma dica pra vocês, o que mais impressiona as pessoas são notas de 100, tá? Até com uma notinha de 100 você já consegue fazer essa mágica, tá? Não precisa ser igual eu aqui que tô com várias, tá? Bom, vamos lá. Pra fazer essa mágica, você vai fazer o seguinte, ó, tá? Você vai precisar de um lencinho, tá? Pode ser qualquer tipo de lenço, tá? Desde que seja um lenço fino assim, ó, de seda, tá? Tá bom? Não precisa ser um lenço grosso, uma toalha, senão você não vai conseguir fazer a mágica. Tem que ser um lenço assim, tá? Você vai pegar esse lenço, vai deixar aqui de lado, vai vir aqui, ó, e vai começar a fazer um rolinho com as notas, tá? Vai fazendo um rolinho assim, bonitinho, ó, tá? Até você ver que formou um rolinho completo com as notas, tá? Formou um rolinho, você vai afrouxar as notas até que ela forma aqui um buracão, tá? E aí você vem com a ponta do lenço, tá? Segura a ponta por aqui e aí você vai enfiar esse lenço nesse vão que formou, lembra, ó? Lá no buracão. Até você ver que já tá passando aqui, ó, tá? Começou a passar, você puxa, tá? E deixa a nota encobrir todo o lenço, tá? Como que eu faço a mágica? Você fez isso e você já tá pronto pra fazer a mágica. Você vai segurar as notas assim com o lenço, tá? Só que dessa forma vai ficar muito fácil da pessoa ver que você tá com dinheiro entrelaçado no lenço. Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar o lenço e trazer ele pra frente assim, ó, tá? Mesmo que eu puxe depois na volta, a pessoa já não vai ter percebido que tem uma nota aqui, tá? Você puxa o lenço de assim, tá? Mostra que você tá com o lenço. Aí você vem, você vai e finge que vai passar o lenço de assim. Rapidamente você vem e puxa. No que você puxa, você mostra a sua mão e tem as notinhas de dinheiro aqui na sua mão, tá? Essa mágica é super fácil de fazer, não tem segredo, tá? Bora pra segunda mágica. Galera, pra fazer essa mágica é muito fácil, tá? Você vai precisar de notas de dois reais ou a nota que você quiser. De preferência, várias notinhas, tá? Todas assim, tá? Separadinhas. E você vai precisar de notas maiores que a nota que você pegou primeiro, tá? As notas maiores você deixa embaixo da palma da sua mão. E as notas de dois reais, que são menores, você deixa em cima das notas maiores escondido, tá? Na hora que você for apresentar a mágica, você apresenta ele assim, ó. Vai passando as notas assim, ó. Mostrando pras pessoas que só tem notas de dois reais, tá? E aí, na hora que você for fazer o truque, como é que eu faço? Eu trago todas as notas pra mim rapidamente e já saio cobrindo a mão, tá? Fazendo assim, posso dar um assopro, tá? Mas o interessante é só cobrir e já virar a palma da sua mão. Que aí as notas de baixo vão aparecer, que são as notas maiores. Lembra sempre de quando for fazer essa mágica, encobrir bem as notas pra não ficar aparecendo aqui, tá vendo? Que nem no meu, ó, tá? Senão vai ficar muito na cara que tinha nota embaixo, tá bom? Próxima mágica é assim, ó. Tô com dois reais aqui, tá? Sem valor, que é nota falsa, só pra mostrar a mágica pra vocês. Mais dois reais, tá? Vou dobrar esses dois reais assim. Desse jeito, mais uma vez. Tá? Agora eu vou dobrar mais uma vez. Vou trazer aqui pra minha mão, tá? Vou dar um assopro. E aí, de repente, essa nota que eu dobrei, ela se transforma numa nota de cem reais. O legal dessa mágica é que você consegue fazer ela em qualquer lugar e até com o dinheiro das pessoas. A única coisa que você vai precisar fazer é pegar uma nota que seja da pessoa, por exemplo, essa nota de dois reais. Você vai dobrar a nota assim, ó. Uma vez no meio, dessa forma. Mais uma vez no meio, até ela ficar assim, tá? Depois você dobra mais uma vez. Agora vem o truque da mágica, tá? Você vai precisar de uma nota que esteja escondida na sua mão com a mesma dobradura que eu fiz aqui. Então você dobra essa nota assim, até ela ficar na mesma medida, tá vendo? Você faz assim com a sua mão, empalma a nota aqui na sua mão, tá? Escondido. E aí você pede pra pessoa dar a nota dela, tá? Por exemplo, ela deu uma nota de dois reais, tá? É lógico que a nota já não vai vir dobrada. Então é você que vai ter que dobrar na mesma medida que você dobrou, tá? Vamos supor que ela entrega a nota assim. Você fala, ó, eu vou transformar a sua nota numa nota maior. Você vai dobrando, sempre deixando escondida, não deixa aparecer aqui, tá? Você dobra, dobra mais uma vez. Aí vem o truque. Você fala que você vai passar pra sua mão, tá? Quando você fala que você vai passar, você já esconde rapidamente. Tampa aqui. Dá um sopro. Pega a nota de baixo, que estava escondida na palma da sua mão. Puxa. E quando você revelar a nota, sempre deixando escondida a outra nota, você tem uma nota maior. É muito simples fazer essa mágica que você consegue fazer em qualquer lugar. A última mágica é uma das mais impressionantes, tá? Tô com uma nota bem grande, com uma nota de 100 reais e uma faca, tá? Vou vir aqui e dobrar essa nota aqui, ó, mais ou menos, tá? Vou passar a faca aqui. Cortou a nota. Vou passando, passando, passando. Olha só o barulhinho. Cortou a nota, hein? Bom, agora a gente não precisa mais dessa faca. A gente já cortou a nota mesmo. Deixa eu ver se eu consigo arrumar essa nota. Vamos ver. Inteirinho aqui, ó. Para fazer essa mágica, você vai precisar de uma nota de dinheiro. Pode ser... Você pode fazer essa mágica na rua com as pessoas, tá? Pede para elas darem a nota delas para você. Você vai precisar de uma lâmina, tá? Essa que eu tô na mão é de borracha, tá? Ela não corta, olha só. Ela entorta. Cortar ela não corta, só entorta, tá? Mas pode fazer com lâmina de verdade, tá? Se você tiver um canivete aí no seu bolso e quiser fazer a mágica, dá certo também. A única coisa que você vai fazer é falar para a pessoa que você vai dobrar a nota nessa medida aqui, ó, tá? Mais ou menos aqui no meio, dá uma dobrada assim, ó, tá? E aí você fala que você vai vir com o canivete e rasgar a nota. Na verdade, galera, você não rasga, tá? O que que você faz? Olha, eu vou mostrar de assim, tá vendo? A dobradura aqui. Você vai passar a faca aqui, ó, tá? E aí você finge que vai fincar lá. Você passa assim, ó. E aqui você pode passar com tudo, ó. Dá para dizer que cortou. Na vista da pessoa, dá a impressão aqui, ó, que a hora que eu passo, ela enfia lá dentro, tá? Ela rasga, mas na verdade ela não enfiou a faca. Só passou de lado aqui, tá? E aí eu vou passando, ó. Vejo que eu estou fazendo o barulhinho. E aí quando chegar mais ou menos no meio aqui, ó, você passa assim rapidão falando que cortou a nota, tá? E aí deixa a faca de lado. E aí você faz assim. Pode fingir que você vai fazer qualquer coisa. E aí você vem, dá um sopro, bate e a nota está inteira, tá? Uma mágica bem simples de fazer também. Se você gostou das quatro mágicas, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, que esse vídeo deu trabalho para fazer e torne-se membro aí se você quiser ajudar o canal do ZGDC. Vou ficando por aqui. Valeu, fui! E aí E aí E aí